O domínio operacional de guerra Atualmente a NATO classifica o ciberespaço como um domínio operacional de guerra. Anteriormente os domínios operacionais de guerra eram considerados de forma tradicional apenas o ar, o mar e a terra. Hoje em dia temos esta novidade de o ciberespaço poder pertencer a um domínio operacional de guerra. A Escola de Ciberdefesa e Cibersegurança da NATO será implementada no ano de 2016-2017 em Portugal nas instalações da NATO ao Eiras, o que de alguma forma, e tendo em conta o protocolo que a Universidade Europeia tem com o Ministério da Defesa poderá fortalecer as ligações entre essa escola e a própria universidade. A pós-graduação em cibersegurança da Universidade Europeia apresenta quatro fatores diferenciadores na sua gênesis, relativamente à concorrência e a tudo aquilo que existe de oferta no mercado académico a nível de cibersegurança. A primeira diferenciação que esta pós-graduação tem relaciona-se com a especificidade e com o intrusamento que os seus docentes têm no mundo estratégico da própria cibersegurança. Temos no nosso corpo docente juízes desembargadores ligados à Comissão Nacional da Proteção de Dados, temos oficiais da NATO, temos chefias da administração pública, nomeadamente na área da defesa, temos altos responsáveis pela área da cibersegurança no mundo empresarial, temos também académicos, porque é importante esta ligação com o mundo académico. Em segundo lugar, esta pós-graduação, como fator diferenciador, tem também as parcerias estas que são feitas com o Gabinete Nacional de Segurança, com a OSCOT, com a EuroDefense e até com o próprio Ministério da Defesa Nacional em protocolo assinado a 3 de junho de 2016. Em terceiro lugar, existe uma ligação forte também entre a pós-graduação e a própria Universidade Europeia e a Comissão Executiva da Cplp, o que permite, de alguma forma, transpor os ensinamentos para uma realidade transnacional. Por fim, em quarto lugar, o aluno discente que frequenta esta pós-graduação, a este aluno será oferecido um curso de cibersegurança certificado pelo Gabinete Nacional de Segurança e será oferecido também um curso de classificação documental oferecido por este Gabinete Nacional de Segurança, oferecido e certificado. E aí a a a a a a a Obrigado.